Oi, gente, tudo bem? Mais um vídeo pra vocês. O vídeo de hoje vai ser mais um vlog do meu projeto Verão 2022 em Nova York. Por quê? Porque no Brasil já tá acabando o verão, né? Na verdade. Mas aqui o verão só começa em junho. Então estamos no finalzinho de março e eu, né, me decidi, vocês viram, né, pelo primeiro vídeo, decidi fazer esse projeto aí, vou tentar emagrecer até junho. Não sei se vou conseguir ou não, mas eu tô indo aqui no mercado, tô saindo do trabalho. Hoje é o segundo dia ainda, né, eu gravei um vídeo rapidinho na hora do almoço pra vocês, mas eu tô indo no mercado, que é um mercado que vende coisas saudáveis e orgânicas. Por que que eu quero ir aqui? Porque tem um lugar só de salada, né? Eu vou pegar uma saladinha básica e ver se tem alguma coisa saudável pra eu comer amanhã no almoço, tá? Vamos pegar esse... é bem famoso aqui, esse aramos aqui, de comida assim, bem orgânica. É mais caro esse mercado, viu? Mas vale a pena. Vamos lá? Então vamos lá no mercado. É bem pequenininho mesmo, bem coisa assim do interior, sabe? Botei esses negócios aqui, peraí. Um momento. Eu não consegui pegar o carrinho, peguei esse daqui mesmo. Por que eu não vou comprar coisa assim... muito... Ah, esqueci de novo a sacola. Então, eu vou comprar abacaxi pra poder fazer o meu suco verde, tá? Esse abacaxi já vem cortado. Ó, 4,12, 4 dólares e 12 centavos. E eu vou fazer, vou bater ele. Vou comprar o mamão. Mamão, quanto é que tá? 13,42. Vou levar esse daqui, 3,42. As frutinhas. Coisa saudável. Melancia, não. Será que eu levo outro mamão? Eu acho que eu vou levar outro mamão. Só pra ter... Eu acho que eu vou levar esse pequenininho aqui, ó. Pra ter no trabalho. Vou deixar lá no trabalho. Ó. E fazer a folha. Vou procurar agora ali, já achei. Achei aqui... Que é o que, ó, né? Que é a couve. Ou tava pensando se eu fazia com espinafre ou com... Ó, tá vendo? Spinach. Já vem lavadinha aqui, ó. 3 vezes lavada. Triple wash. Então, mas eu... Tem, ó. Aqui tem fibra, tem potássio, tem cálcio. Então, eu vou levar essa daqui pra bater com... Pra bater com... Com abacaxi. E vamos lá que eu vou pegar minha salada agora. Então, aqui, ó. Cheguei aqui no negócio de fazer salada. Eu vou pegar... Né, ó. Eu vou pegar, na verdade, a couve. Eu gosto demais da couve. É cheia de verde. Eu já tô fazendo amanhã pra um... Amanhã também. Cheia de couve. Peraí. Nesse momento. Eu peguei essa aqui. Eu vou pegar a verdade, tá? Mas agora eu vou... Eu prometo que dessa vez eu não vou pegar... Não sei se vocês já assistiram o negócio do meu Instagram. Eu peguei... Azeitona. Que não é pra pegar azeitona, né? Mas eu vou botar só um pouquinho só. Vou pegar um aqui. Mas eu vou botar só um aqui. Quinoa. Quinoa. Tá ótimo. E dessa vez eu não vou pegar o bacon. Eu vou pegar, na verdade, o frango. Que esse frango aqui não tem nada temperado, né? É só peito de frango limpo. Então esse pode. Então tá ótimo. Gosto de proteína. Essa daqui vai ser a minha salada. Aí é que tem esses molhinhos aqui, mas eu não quero nada desses molhinhos não, entendeu? Essa daqui eu vou comer agora. Essa daqui vai ficar pra amanhã. Eu não sei quem lembra, semana passada eu fiquei aqui, ó. Comprei o Wings. Não resisti. Mas hoje eu vou resistir. E vou pegar só os vegetais, entendeu? E amanhã eu vou comer só os vegetais. Aqui tem cenoura, abobrinha, brócolis. Tem esse brócolis aqui, que é o melhor. Tá vendo? Tem esse brócolis aqui. Não tem... Isso aqui é fritura, né? Não vou levar nenhuma coisa desse negócio daqui, então. Já que é fritura. Só vou levar só os vegetais mesmo. Então é isso. Fiz as minhas comprinhas e agora vou voltar para o trabalho. Essa vai ser a minha janta de hoje. E depois, quando eu estiver com fome, quando eu chegar em casa, o que eu vou fazer é tomar um shake, entendeu? Vou comer essa saladinha. Esse é o plano, né? Eu só tomei aquela sopa, né? Do hospital de operação naquela hora. Então, ou seja, eu tô morrendo de sono, cara. Eu preciso comer, porque é por isso que não pode ser assim, né? Tem que comer de verdade. Ok, amém. Ai, é tão bom quando a gente compra comida, né, cara? Coisa mais maravilhosa do mundo. E nesses últimos dias eu tenho vivido no mercado, né, cara? Mas é isso, gente. Olha, a polícia bem ali, ó. Tá bem que eu já tô terminando de gravar o vídeo. Então, foi esse o vídeo, tá? É... Rapidinho indo no mercado, tendo certeza que eu tenho comida, né? Pra hoje, pra amanhã. Porque senão eu fico naquela coisa, assim, morrendo de fome. E vocês viram como eu comprei besteira, né? Hoje eu sofri ali pra não comer um pacote daquele biscoitinho, entendeu? Então, assim... Firme e forte, né? Os primeiros dias eu acho que são os mais difíceis. Mas vamos lá. Espero que você tenha gostado. Um beijo. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho